Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um tema muito falado ultimamente, mas que é, ao mesmo tempo, muito pouco conhecido. O que é exatamente um golpe de estado e o que é preciso para que dê certo. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Com a operação da Polícia Federal lançada no dia 8 de fevereiro, visando investigar um alegado plano de golpe de estado no Brasil, que segundo aquela investigação, teria sido elaborado pelo ex-presidente Bolsonaro e membros de confiança do seu governo, tem se falado muito sobre esse tema no nosso país. Mas o que é exatamente um golpe de estado e quais são os elementos necessários para que dê certo? Por definição, um golpe de estado é quando um grupo, civil, militar ou uma mistura de ambos, derruba à força o governo em funções, com o alto golpe ocorrendo quando o governante em funções interrompe, também à força, a alternância habitual de poder, visando manter-se ilegalmente à frente do governo. Os golpes de estado habitualmente são violentos, com o governante no poder raramente aceitando se afastar pacificamente, como o que aconteceu no Chile em 1973, quando Salvador Allende, o primeiro marxista democraticamente eleito na América Latina, foi derrubado de forma muito violenta pelas forças do general Augusto Pinochet. Até recentemente, acreditava-se que Allende tinha se suicidado no interior da sede de governo cercada, mas novos documentos e pesquisas forenses parecem indicar que foi executado pelas forças golpistas de Pinochet. No entanto, há casos clássicos de golpes que decorreram de forma relativamente pacífica, como o que aconteceu no Brasil em 1964, quando o presidente João Goulart decidiu simplesmente se afastar diante do avanço dos militares, optando pelo exílio e abandonando o cargo de presidente, deixando-o vago. Na categoria de alto golpe, há também muitos exemplos clássicos, começando por Júlio César, que em 44 a.C. se declarou ditador perpétuo. Mais recentemente, no século XX, também temos casos bem conhecidos como Adolf Hitler, que entre 1933 e 1934 foi se consolidando no poder até se autodeclarar Führer, um cargo com poderes ditatoriais criado por ele próprio para unir os poderes do presidente e chanceler. No Brasil, também há um exemplo muito conhecido de alto golpe, quando em 1937, o presidente Getúlio Vargas derrubou o seu próprio governo e aprovou uma nova constituição, instituindo ali o Estado Novo. Agora que já sabemos o que é um golpe e um alto golpe de Estado, levanta-se uma questão importante. O que é preciso para que um golpe tenha efetivamente sucesso? Quando analisamos os golpes e alto golpes bem-sucedidos ao longo da história, há sempre um elemento comum que salta à vista. O forte apoio dos militares e das forças de segurança. O apoio militar é autenticamente crucial para o sucesso de qualquer golpe, por um motivo bem óbvio. São eles que possuem as armas e os meios necessários para impor a nova ordem do novo regime. E é por isso que tantos golpes bem-sucedidos foram realizados justamente por militares. O apoio político e popular é importante, mas não é vital para o sucesso de um golpe. No caso do Brasil, em 1964, havia um considerável apoio popular, com amplos setores como a imprensa, saudando a tomada de poder pelos militares. Até mesmo no espectro político, havia um certo apoio, que só desapareceu quatro anos depois, em 1968, com a entrada em vigor do Ato Institucional Nº 5, que ficou conhecido como o golpe dentro do golpe. Todo aquele apoio popular e político na fase inicial, facilitou muito a consolidação dos militares no poder. O planejamento e execução do golpe também são fases muito importantes. O planejamento deve ser o mais secreto possível, para que os golpistas possam se aproveitar do fator surpresa, essencial para impedir que o governo em funções consiga preparar a sua defesa. A coordenação entre os diversos setores golpistas também é fundamental, o que inclui, por exemplo, ações visando a tomada rápida do controle de meios e infraestruturas importantes, como jornais, rádios e TVs, para garantir o controle sobre as informações e comunicações. E os aeroportos, portos, rodoviárias e estradas, importante para controlar o fluxo de pessoas à volta dos grandes centros urbanos. Numa fase mais avançada do golpe, mas ainda incluída na etapa inicial, outros elementos importantes para garantir o sucesso inclui a neutralização rápida da oposição, através de prisões ou até mesmo da eliminação física de personalidades importantes que possam representar um risco ao golpe. E também o reconhecimento internacional do novo regime, importante também a nível interno, já que um novo regime, devidamente legitimado pela comunidade internacional, é capaz de se impor e se consolidar mais rapidamente. Normalmente, os golpes e autogolpes marcam a transição para regimes autoritários e antidemocráticos. No entanto, há algumas poucas exceções, como a Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, conhecida como a Revolução dos Cravos, quando um golpe militar derrubou o presidente Marcelo Caetano do Estado Novo, um regime de feições fascistas imposto por Antônio Salazar em 1933, com aquele golpe abrindo caminho para a redemocratização portuguesa. Mas, tirando raras exceções, no geral, os golpes e autogolpes são eventos terrivelmente traumáticos. E mesmo que inicialmente possam agradar algumas parcelas da sociedade, costumam abrir caminho para tempos sombrios, que no longo prazo, acabam inevitavelmente afetando a todos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Música 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 Música